Fala meu amigo, fala minha amiga, saudações, sou Rodney Dunks, editor do canal Segurança e Defesa e nesse vídeo, que é atualização, vou trazer a última informação que nós temos sobre HC de guardas civis municipais solicitarem o uso da arma pessoal fora do contexto de sua fiscalização, do seu policiamento, de suas atividades. Olha só que foi publicado no site Carta Capital, agora dia 25 de janeiro, STJ nega salvo conduto para guardas municipais fora de serviço portarem suas armas particulares. Vamos entender tudo isso? É bem legal essa informação, já te atualiza, já te deixa conhecendo como que os juízes estão decidindo a respeito da arma particular quando os guardas querem utilizar fora do serviço. O STJ indeferiu pedido de HC preventivo apresentado por três guardas municipais que pretendiam portar armas de fogo de uso pessoal fora do serviço. Aqui é extremamente importante, gente, portar armas de fogo de uso pessoal fora do serviço sem risco de serem presos. A decisão é do STJ. Os agentes dos municípios de Salvador, Araci e Queimadas, na Bahia, haviam relatado que policiais federais têm conduzido guardas municipais em flagrante delito para unidades de polícia civil após abordá-los fora do serviço e constatar o porte de armas. Os guardas haviam argumentado que precisariam portar suas armas de uso pessoal fora de serviço para sua própria segurança e para proteger a população. Essa é a informação, essa é a argumentação dos guardas. Eles também mencionaram com o artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento, que proibiu o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os integrantes das guardas municipais nas condições da lei. Na decisão, o ministro do STJ entendeu que o HC preventivo é cabível quando, olha só, quanto que cabe o preventivo, quando alguém está na iminência de sofrer violência ou com ação em sua liberdade de locomoção. Mas que a suposição dos guardas, dos agentes, pode vir ou não a se concretizar no futuro. Ou seja, a argumentação dos guardas para portar arma pessoal fora de serviço não foi aceita pelo critério da preventividade dentro do HC, do habeas corpus. A mera suposição de que pacientes são conduzidos em flagrante elito, caso sejam abordados fora do serviço portando suas armas de fogo de uso pessoal, que pode vir ou não a se concretizar no futuro, não enseja a impetração de habeas corpus. Mas pode ser que exista outro remédio jurídico, tá? Então, tá aí essa informação. Queria trazer ela para vocês. Para vocês ficarem antenados aqui no nosso canal sobre as decisões jurídicas, né? Que impactam as nossas vidas, as vidas dos agentes de segurança. E é muito importante essa informação, porque a gente entende como que é essa dinâmica do poder judiciário. Se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar aqui o botão de inscrição no canal, caso não seja inscrito. Clica nesse botão, se inscreva, ativa o sininho. E ao lado vou deixar dois vídeos. Um deles deve ser de seu interesse. Clica, isso já nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Conto com o seu like.